Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Mano, é isso, velho. Resolvi dar as cara aqui, tá ligado? Depois de um mês e meio aí de canal. Eu quis fazer isso aí como um especial de 20 mil, tá ligado? Tipo, sei lá, especial é meio... É, 2014, tá ligado? Especial de 10 mil, esquece. Mas, pô, isso é sensacional. Chegamos a 20 mil inscritos. Na verdade, eu ia fazer com, tipo, um 10k de inscrito, mas 10k passou assim, eu não consegui nem... Nem deu tempo de eu fazer, tá ligado? Foi, tipo, 20 dias de canal a gente bateu 10k, é bizarro, mano. Não sei nem o que dizer, tá ligado? E mais 20 dias depois a gente já bateu 20k, mano. Bizarro demais. O canal tá crescendo absurdos. Só tenho a agradecer vocês de verdade mesmo, mano. Sei lá, não tem nem palavras aí. E, mano, minha vida mudou completamente aqui depois do canal, depois das lives que eu tô fazendo, velho. Primeiro que eu não tenho mais tempo pra nada, velho. Antes eu tinha tempo pra ficar à toa aí o dia todo, eu ficava entediado. Agora, mano, eu chego da escola, começo a gravar, editar e... Toma, toma. Toma, toma. Que estranho. Eu começo a gravar, editar e... Isso aí, isso aí. Até mais ou menos umas 3 e meia. Aí eu vou pra academia, volto umas 5. Termino de fazer thumb, essas paradas, posto e começo live, velho. Até de noite, até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Tipo, adianto foi até 1 hora da manhã. Bizarro, velho. Mas é, mas tá muito bom, tá ligado? Tipo, se bem que eu não tô dormindo mais, já tem uns 2 meses que eu não durmo. Mas tá suave. Tá muito legal o feedback da galera também. Tão gostando pra caramba do conteúdo. Inclusive, trazer a câmera agora, né? Com o Facecam. Acho que vai ficar bem legal também. Vai dar pra fazer outros conteúdos. Tipo, vai dar pra fazer mais react, tá ligado? Tipo, react assim. Por exemplo, esses... Esses aí que a gente faz reagindo a algum canal. Dá pra fazer bem melhor. Tipo, dá pra fazer com câmera. Dá pra fazer... Dá pra fazer com uma reação mais certinha, tá ligado? Porque, tipo, vocês não veem a minha reação aqui. Mas vendo o canal intenso, eu fico, tipo... Que... Tipo... Então, e a questão das lives também, que vai me ajudar muito a Facecam. Eu vou tá botando o Facecam nas lives, velho. Tipo, pô... Acho que fica bem mais interativo com o chat. Com a plateia, né? Do... Da live. Acho que fica muito bom com o Facecam. Dá pra fazer os próprios reacts lá também, ao vivo, tá ligado? Coisas mais... É... Menorzinhas, assim. Tipo, mandaram a música do Mantovani, que ele fez o rap do Lupino. Então, a gente reagiu lá. Só que, tipo, sem Facecam e tal. Mas mesmo assim, ficou da hora. A galera tava rachando o bico lá. E, velho... Acho que vai mudar muito o canal. Claro, que esse conteúdo aí que tá tendo, não vai acabar, tá ligado? Esse conteúdo eu vou manter... É o conteúdo chefe do canal, tá ligado? Tipo, só vou aumentar os ares. Não vou substituir o conteúdo, tá ligado? Nem... Não quero isso pra mim. O foda desse conteúdo que eu tô fazendo no momento é que eu não tenho ideias, cara. Tipo, às vezes eu posto dois vídeos na semana do mesmo canal porque eu não tenho ideias. Aí tem que ficar... Aí tem que ficar saturando aquele conteúdo. Não tem... Não é legal isso. Eu gosto, tipo... Tipo, eu quero... Ah, se eu falei de um canal X aí. Eu não quero falar dele amanhã de novo, tá ligado? Eu quero esperar uns dois, três meses pra ver se acontece alguma coisa. Pra aí eu falar dele. Senão fica saturado aquele mesmo conteúdo toda vez. E acaba ficando sem graça. Tô com uma certa dificuldade pra olhar pra câmera. Que inclusive é do meu celular. Eu ainda não tenho câmera. Ainda não tenho webcam. Vou tá usando aí meu celular pra fazer a facecam. Acho que vai dar certinho isso. Mas se tudo der certo com o tempo aí, a gente vai evoluir o canal sim. Infelizmente ainda não tô recebendo nada de YouTube. Nada de live. O canal tá em processo de análise ainda, né? Então logo logo a gente vai poder ganhar alguma coisinha aí. Poder ajudar o canal. Mas então, guys. Hoje aí como especial de 20 mil inscritos aí. Vai tá rolando uma live. Hoje é sábado, dia 24, né? Vai tá rolando uma live até de noite. Até umas 11 horas da noite, 10 horas da noite. Vai ser cansativo, mas eu acho que vai ser da hora. A gente vai jogar várias coisas. Vamos jogar Fortnite com inscrito. Vou jogar Destiny 2 que eu baixei pra jogar. Vou jogar Minecraft com inscrito. Eu quero fazer... Na verdade, não sei se eu vou jogar Minecraft com inscrito. Se pá, eu faço uma série de survival talvez. Tentando zerar hoje ainda, quem sabe. Temos aí umas 10 horas pra jogar. Cola lá na live que certeza que eu vou estar em live até de noite. Love. Certeza que eu vou estar em live até de noite. Mas eu acho que é isso, guys. Eu não tenho mais muito o que falar aqui. Esse vídeo não é nada pra falar sobre mim, nem nada. Eu só queria mesmo mostrar a cara aí e falar um pouco. Claro que dá pra fazer um vídeo falando sobre mim. Dá pra fazer um... Sei lá, tipo um 50 fatos sobre mim. Uma parada assim. Depende de vocês. Eu também quero fazer vídeo mostrando setup. Essas paradas assim. Então pode ter certeza que vai vir muito conteúdo novo aí. Com a chegada da câmera, né? Que meu celular já tava aí. Eu só... Tá, vocês não entenderam. Mas então eu acho que é isso, guys. Eu não tenho mais muito o que falar aqui. Como eu disse, vai lá na live agora. Vai tá rolando agora. Lá na Sheencraft. Primeiro link aqui da descrição. Me siga no Twitter também. Meu Instagram agora vai tá aqui embaixo. Antes eu não divulgava o Instagram, né? Meu Instagram vai tá aqui embaixo. Pode me seguir lá. Que lá é mais pessoal. Eu acho assim mais... É, mais pessoal. Mais direto, né? Aí dá pra conversar bem melhor com as pessoas. O Twitter é uma rede social muito abertona, assim. Então... Fica meio ruim de eu me comunicar com a galera lá. Então se puderem me sigam no Instagram. Dê um like nesse vídeo se gostou. Deixa o dislike também se não gostou. Se você é novo aqui, se inscreva aí, por favor, cara. Vai me dar uma força do caramba. Eu acho que é só isso mesmo. E falou... Alguma coisa assim... Sei lá, tá certo isso aqui, não tá? Pronto.